Agora estamos na orla de Atacames com a dona Gesenha e ela serviu para nós aqui o ceviche de pescado. Vamos lá experimentar essa iguaria de Atacames aqui dentro do padrão. E tem pipoca, pipoca com banana fria. Chifre de banana. Chifre de banana? Sim, chifre. Chifre de banana? Com pipoca. Chifre de banana com pipoca. Vamos lá galera.